e boa tarde boa tarde pessoal sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal hoje o vídeo é um pouco diferente vocês devem estar estranhando o Márcio tá maluco não 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 é nada disso pessoal é porque muita gente sempre me pergunta como que eu faço os vídeos a captação de imagens né como que eu gravo pessoal tem curiosidade pergunta o senhor Márcio eu vejo os vídeos você grava por vários ângulos vários cortes de cena né gravações por vários ângulos dentro do caminhão e mesmo os vídeos de manobra e vídeos externos utilizo várias cenas né vários cortes de cena quer dizer algumas câmeras e o pessoal sempre me pergunta como é que você faz isso Márcio não é muito comum né os outros canais de caminhões de motoristas de caminhão que fazem vídeos também não costumam gravar por tantos ângulos assim então no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco para vocês como que a mágica acontece antes de mais nada para você que chegou pela primeira vez aqui no canal muito prazer eu me chamo Márcio mostro a minha rotina nos transportes aqui pela Europa e aqui vamos mostrar um pouquinho de como é produzido toda essa mágica para vocês assistirem com muita dedicação importante ressaltar é que esse vídeo que eu tô fazendo aqui uma espécie de making off making off do próprio canal né é importante para mostrar para vocês a evolução de um trabalho a evolução é em termos de qualidade geral é muita gente entende o YouTube às vezes como uma brincadeira um hobby né eu sempre explico que ter um canal do YouTube vai além disso não você não possa ter um canal por hobby por lazer mas é requer tanta dedicação para você se manter ativo na plataforma que se você levar por muito tempo somente como hobby é e um lazer você provavelmente não terá resultados expressivos é o canal está chegando aí a dois anos praticamente dois anos de criação tem mais de 400 vídeos postados na plataforma e eu sempre explico para as pessoas galera de pelo menos o like né que é uma contribuição muito grande porque é um trabalho que que dá trabalho é um conteúdo que dá trabalho de ser produzido né é se você quer produzir com uma certa qualidade então nesses dois anos de criação o canal evoluiu bastante quem pega e fica lá meus primeiros vídeos do canal eu tenho até um pouquinho de vergonha alheia porque é a imagem que não tá tão legal é o som que não tá legal é a própria apresentação né a gente aqui quem cria um canal começa a melhorar a a parte de apresentação de a interação com vocês né aí do outro lado da câmera e também precisa de investimentos eu sempre explico o canal de youtube gera gastos né se você quer manter um canal ativo produtivo com bastante bastante conteúdo né uma produção é com a frequência né se fala muito no youtube se fala muito em frequência por isso que eu sempre explico a importância de vocês se tornarem membros entrar para o clube de membros porque é um valor um valor pequenino né um valor que não não afeta no bolso assim né da maioria e pro canal que tem aí um seguidores fiéis ajuda ajuda muito que nesses longos de dois anos eu investi em câmera investir num telefone também melhor é internet que vai são acessórios que precisa principalmente para os tipos de gravação né então é vale a pena ressaltar esplanar agora no começo do vídeo toda essa evolução que quem acompanha o canal desde lá do início com certeza já percebeu que fez uma grande já teve grandes mudanças né vai desde a questão de qualidade de som imagem a questão de edição eu não tenho ninguém para fazer nada para mim eu faço o mesmo que faço as pessoas já me perguntaram teve colegas aí tentou quem que dita seus vídeos eu mesmo é dito então eu tive que aprender a mexer com o editor de vídeo eu tive que aprender a mexer com programas para fazer as capas né também os dos vídeos que é muito importante então foi tudo aprender então você vai melhorando a evolução vai sendo aos poucos eu melhorei na edição longe de ser um editor professor profissional que saiba mas olha perto de como eu comecei né eu nem sabia de tá a maioria dos vídeos e eu e um cru mesmo para pro ar né depois e tudo isso a prática vai vai fazendo você melhorar mas a prática só vem se você tiver dedicação e por isso é eu eu acho que quem manter um canal aí a mais de um ano é porque gosta e faz com carinho com dedicação então só para que vocês tenham uma ideia de tudo que eu tô falando aqui estão os principais equipamentos né e acessórios que atualmente eu uso vez ou outra uso utilizo outro tipo de equipamento mas basicamente eu tenho muito orgulho em mostrar isso aqui ó esse telefone é um motorola né um g5 plus foi com esse motorola que eu comecei a gravar os vídeos até com a película trincada mas a tela está em perfeito estado as primeiros os primeiros vídeos ali até acho que os 20 25 primeiros vídeos foi com ele era tudo com ele só ele é qualidade de imagem não era lá essas coisas mas parece que a câmera do telefone vai piorando também ao longo do tempo hoje eu utilizo ele porque é eu tenho contatos faço algumas coisas nele mas hoje já não uso mais ele para gravar para nada né não uso ele em termos de gravação nenhuma depois lá depois essa fase dessa desses primeiros 20 30 vídeos eu comprei essa câmera zinha 4k que ela ainda funciona eu brinco que ela ela me ajudou me ajudou muito porque eu consegui começar a fazer as gravações diferente como eu gosto ela é uma câmera de ação né na na época eu paguei baratinho eu não queria investir muito numa câmera e com cartão de memória e tudo ela filme diz né que a versão filme em 4k mas na verdade a qualidade também principalmente em dias ensolarado numa claridade muito grande de sol é até sem bateria não não era bom mas através dela eu consegui começar a filmar em ângulos diferentes né comecei a aprender ela no retrovisor no espelho no espelho retrovisor do caminhão consegui é prender ela na cabeça ela tem um outro suporte que eu prendo ela na cabeça e conseguia junto com o telefone fazer duas imagens então com esses dois colegas aqui o canal começou começou a encorpar começou a pegar mais jeito de canal mesmo desde o início a minha preocupação quando eu criei o canal era fazer imagens diferentes né queria fazer um formato único mesmo no meu estilo e por isso né essa câmera foi minha a minha segunda aliada o primeiro aliado foi o telefone o Motorola em segundo foi esse aqui com mais ou menos um ano de canal eu comprei esse outro aparelho aqui esse aqui já é um Samsung S21 Plus a qualidade de câmera dele é absurda tanto para fotos né é como para vídeos e o minha intenção mesmo era principalmente os vídeos é tanto na qualidade das câmeras traseiras né como na a câmera frontal é a qualidade é muito boa muito boa nessa né já tava com um ano de canal aí eu consegui aposentar o meu amigo o moto G5 né com o Samsung as qualidades aumentaram a imagem e o som aí e pronto mas ainda continuei utilizando a minha camerazinha aqui em xingling mas que foi de grande valia né continuei ao invés de fazer com ela e com esse telefone comecei a filmar com esse telefone ela ainda e quando eu quero fazer esse tipo de gravação aqui que vocês estão vendo vocês estão vendo para frente né a imagem maior está para frente e a imagem menor a tela vocês conseguem me ver eu gosto muito desse tipo de gravação também principalmente dependendo do assunto quando estou falando quando é uma coisa que né eu quero que vocês vá acompanhando a imagem mas vá prestando atenção no que eu estou falando então né é fica nesse formato aqui muitas pessoas me perguntaram qual é o programa que você usa para fazer essa filmagem antigamente quando eu não tinha esse telefone era o outro e a camerazinha eu filmava a câmera para frente o telefone na câmera frontal mas dava muito trabalho para sincronizar quando eu já jogava tudo no editor meu Deus não adiantava por melhor que eu sincronizasse sempre ficava um delay ali de imagem né então vocês conseguiam ver um veículo passando aqui do lado da janela e ele já tinha passado há muito tempo lá ali na frente ou vice-versa né então nunca eu não conseguia casar direitinho as duas imagens e esse telefone ele proporciona essa função esse não sei se outras marcas tem mas eu acredito que os iPhones deve ter mas o s21 s22 é essa série tem essa aqui essa função na própria câmera é uma configuração da câmera então quem tiver aparelhos compatíveis aí pesquisem na configuração da câmera vá lá em se tiver no próprio aparelho vai estar como visão do diretor né a função chama-se visão do diretor então ela dá esse ângulo né ela dá esse tipo de filmagem que você filma a frente e o e a com a câmera frontal e com a câmera traseira e você também pode inverter colocando você maior né se você quiser que a tela maior fique a câmera traseira a câmera frontal e a e a visão menor fique na câmera traseira eu gosto bastante e a galera também gosta bastante desse tipo de filmagem e não muito tempo atrás a minha última aquisição assim muito importante e que vem dando bastante resultado para mim é a minha queridinha aqui a minha GoPro fazer muito tempo que eu queria comprar essa câmera né essa câmera para quem faz mais vídeos nesse meu nicho né no nicho aí de de caminhões de veículos tanto caminhões motos ela é imprescindível é uma câmera que facilita muito o trabalho né é uma GoPro Hero Black 11 né então ela aí o último modelo da GoPro é uma câmera fantástica qualidade de imagem som e ela me possibilita assim como era o pensamento dessa aqui né me possibilita fazer muitos ângulos muitas imagens a GoPro só que agora com a qualidade absurda né essa aqui me ajudou bastante mas ela me deixava frustrado porque às vezes eu gravava principalmente como eu disse em dias muito ensolarado quando eu ia editar o vídeo eu via que a qualidade não tava legal e tinha que muitas vezes excluir o vídeo né e a GoPro ela conta com vários acessórios acessórios muito bacana né as haste aqui para você prender aqui ó nesses ângulos assim né ela vem traz tudo isso é comprado a parte viu pessoal esse tipo de engate Zinhos né é para você fixar em várias partes do caminhão e eles são dupla face então você pode prender em vários locais do caminhão né vários locais aí que você julgue ficar bacana o ângulo vai da sua criatividade então aí vem algumas hastes assim para você aumentar o ângulo colocar o ângulo mais para frente como você e o acessório que eu gosto mais de todos é aqui né é a cinta de cabeça como vocês viram eu iniciando o vídeo né você quer uma cinta para pôr na cabeça e aqui é para aprender a GoPro aí você regula a inclinação do ângulo né eu tenho outro acessório que eu dificilmente uso ela fica mais em casa que é o peitoral aquele é mais para quem anda de moto ou de bicicleta né é para quem filma mais com bicicleta e motos para mim esse aqui é um dos meus é o meu acessório favorito da GoPro né que eu colei uma aqui também eu sempre faço vídeos nesse ângulo eu prendo ela aqui então eu consigo filmar uma parte desse lado e todo aqui o painel os vídeos que vocês veem a cabine toda é preso nesse aqui né mas eu posso prender ele mais para trás conforme eu queira eu colo também um desse ali no espelho nos cantos para fazer aquele ângulo que vocês veem quando eu vou fazer manobra também para filmar toda a lateral para trás né filma lateral e mais o que tem os obstáculos que tem atrás agora até para perder um pouquinho a cola do outro esse aqui sempre vai perder na cola tem que comprar tem que substituir né então não é coisas que você só gasta uma vez tenha certeza que você tá sempre gastando e para quem vai filmar com telefone né com celular com telemóvel imprescindível um pau de selfie né é imprescindível ter um bom pau de selfie é que tem aí uma estabilização legal eu tive vários tempos né porque ao longo do tempo vai quebrando né pessoal esses equipamentos alguns acessórios alguns acessórios não são mais o mesmo só desse estilo aqui de 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 pau de selfie em formato de tripé eu devo ter tido de três a quatro então quem vai filmar com telefone precisa de um bom pau de selfie esse tripé também eu comprei não que os investimentos seja alto tá eu pesquiso em lojas aí vou lá atrás loja de chinês lojas de produtos eletrônicos mais barato esse tripé aqui também me ajuda bastante principalmente nas gravações externas porque eu prendo o telefone ele é para o telefone e ele tem os pés né várias regulagens então ele fica bem alto ele tem três regulagens ele do chão ele fica nessa altura então eu consigo pegar vários ângulos porque ele tem três regulagens no pé dele né e esse tripé aqui também para o telefone muito bom ele é que eu utilizo quando eu tô filmando a manobra né com o caminhão quando vocês veem o caminhão sendo filmado manobrando né quando ele está sendo filmado manobrando tá com esse tripé aqui outro amigo que ajuda bastante é isso aqui esse suporte já tive alguns desse esse é de vidro eu normalmente eu prendo ele aqui na frente né prendo ele na frente pois é eu acho importante mostrar isso para vocês né porque quem gosta já até imagina mais ou menos como é feito tem muitos que acompanham e às vezes também tem canais também entendem sobre gravar como prender de câmeras entende um pouco de câmeras entende essa questão de edição né agora muita gente que não tem não tem canal ou não gosta não se interessa muito por isso só acompanha o conteúdo muitas vezes não fazem ideia de como isso é feito né como eu disse tudo gera gasto o canal ele gera você ter que ter muita internet porque a maioria dos vídeos que eu subiu eu subo quando estou em viagem né eu faço upload dos vídeos mas quando estou em viagem do que quando estou em casa então eu preciso utilizar internet móvel então vai eu preciso de um pacote aí de dados móveis de internet bem grande então acabo gastando um dinheiro razoável com internet tem editor eu pago as editor para não ter no início usava editor gratuito com marca d'água água depois você precisa colocar um editor mais profissional sem marca d'água então vocês conseguem entender tudo isso né e às vezes as pessoas é algumas pessoas criticam quem produz canal é vídeos né para canais no youtube e diz assim ah isso aí né é uma vagabundagem mas consome vídeo né é muito é muito engraçado a pessoa que que critica quem produz conteúdo na internet consumir os conteúdos né então a pessoa nem ao menos para para pensar pô mas eu tô consumindo vários conteúdos como que eu consumiria esses conteúdos se não houvesse esses criadores para criar e postar o conteúdo na plataforma e como eu sempre digo o youtube é uma plataforma de negócios onde ele permite a gente fazer parcerias com empresas ele monetiza né só que a monetização que é em cima de visualizações não é um valor que chega assim é suprir principalmente para canais pequenos como é o meu canais de pessoas comuns né pessoas anônimas que é o meu caso é diferente de uma pessoa já da mídia aí que abre um canal no youtube então ela já começa já no nível bem elevado no nível grande no nível com bastante seguidores e aquilo ali já vai gerar receitas muito maiores as receitas que geram em canais pequenos são receitas aí que muitas vezes ajuda só pagar internet pagar uma coisa ou outra mas por isso a importância como eu falo às vezes da galera se tornar membro deixar like deixar comentários que agregam porque faz com que o canal cresça então pelo menos se você não contribui sendo membro você contribuindo com like né e sempre visualização visualizando todos os conteúdos vídeos você está contribuindo para o canal crescer e não muitas vezes só visualizar os conteúdos que você é que é só informação né isso às vezes eu falo assim a gente produz um vídeo que dá muito trabalho com vários cortes várias cenas vários ângulos várias coisas que dá muito trabalho e pega pouca visualização as vezes a gente posta um vídeo estático aqui eu falando sobre algum assunto de documento algum assunto relacionado a trabalho e dá muito mais esse tipo de vídeo me gera muito mais renda então o que que seria mais cômodo para mim gerar só esse tipo de conteúdo estático aqui falando né mas não só isso eu não gosto eu gosto como eu disse eu investi em tudo isso que vocês acabaram de ver para poder ser diferente para poder fazer um conteúdo diferente para fazer um conteúdo legal que eu gosto né que eu também gosto desse tipo de conteúdo poder proporcionar imagens diferentes então não é brincadeira valorizem quem tem um canal no YouTube eu sei que tem muito canal que trabalha numa linha né que não é bacana canais coisas errados de outros nichos né aplicar algum tipo de golpe né levar algum tipo de vantagem assim é prejudicando as pessoas óbvio que quem faz um canal no YouTube faz para crescer eu não gosto muito quando eu vejo alguns vídeos de alguns criadores dizendo assim aí eu criei com o canal aqui só por criar eu não tô nem aí para visualização se você quiser assistir você assiste você não quiser assistir você se inscrever não precisa se inscrever não sei o que sair do meu canal eu acho muito engraçado porque assim eu no meu entender só cria um canal aqui na plataforma com intuito de crescer com intuito de você é ver os frutos né ver a evolução daquilo seja em questões de reconhecimento seja em questões financeiras você poder gerar ali uma renda extra então a pessoa cria um canal para poder ter um resultado ver os resultados ao longo do tempo né porque senão a pessoa esmorece então eu não entendo muito quando algum criador cria um é diz assim que não tá nem aí quem não tá nem aí não põe a cara aqui a tapa né na plataforma para sei lá 10 pessoas ou 10 milhões né eu posso estar sendo assistido por 5 pessoas 10 pessoas como eu posso vir a ser assistido por um milhão de pessoas 100 mil pessoas 50 mil pessoas então é assim você tem que fazer um conteúdo com qualidade porque vai que esse conteúdo viraliza aí e você vai ficar conhecido mais com não um babacão o babacão da internet mais do que do que por um trabalho bacana né é um trabalho que as pessoas reconheçam mesmo lá no começo do canal como eu expliquei que a qualidade não era legal de imagem de som não tinha esse equipamento mesmo assim eu vi um feedback legal da galera porque as pessoas conseguem perceber quando você se dedica para aquilo e você está fazendo com esforço e com dedicação então é isso pessoal é assim que é produzida a mágica aqui no canal rota lusitana espero que tenham curtido se você não é inscrito no canal se inscreva e se você como eu disse que ajudar o canal a crescer e a seguir evoluindo tem muito mais para evoluir ainda tô engatinhando né tô começando ali engatinhando ainda se você quer ajudar torne-se membro do canal aí e você vai ajudar com certeza o canal seguir criando conteúdos vou ficando por aqui grande abraço a e até o próximo vídeo